Boa noite, meus lindos e lindas, meus queridos e minhas queridas. Como é que vocês estão hoje? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje, segunda-feira, pós-feriado, né? Espero que tenham tido um bom feriado e bom feriadão para quem teve essa opção. Embora que hoje a aula vai estar muito importante, a gente já vinha falando de um assunto muito importante para o nosso SAT e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais do que a gente estudou. Só que agora realmente a gente vai entrar na prática, entrar na aplicação que a gente tem desse conteúdo no nosso teste, na nossa prova, tá bem? Então, é muito importante. A gente vai falar com o próprio nome disso. Falaremos sobre equações e inequações, linear equations and linear inequalities. Vamos fazer alguns exercícios. Então, eu recomendo que peguem um caderno. Hoje vai estar muito importante de verdade. E quem não assistiu a aula, a última aula que a gente fez, foi uma aula extra, foi na sexta-feira, se eu não me engano, é. Assista que ela é muito importante para entender o que a gente vai falar hoje, tá? Galera, enquanto eu não começo oficialmente a nossa aula, que aí eu não bati palma, não começamos, eu queria dizer para vocês, muito obrigado aos feedbacks que todo mundo mandou sobre a última aula. Eu gostei bastante também, da de inglês. Todas da semana passada foram muito boas. Eu fico muito feliz agora com a mesinha digitalizadora. Agora tudo ficou mais fácil. Quero agradecer vocês demais. Dizer para vocês que estou com umas ideias novas, tá? Claro, as aulas vão continuar, mas vou tentar trazer outras coisas para vocês. Nessa pegada SAT e TOEFL, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês também. Agora a gente realmente vai dar o pontapé para começar a prova, tá? Antes a gente estava fazendo mais uma revisão, era uma coisa bem básica de transformar para um lado e para o outro. Hoje a gente realmente vai falar sobre as equações, tudo que envolva elas até determinado ponto, ok? Porque equações, ela é... O teu teste, ele é dividido em quatro partes, tá, gente? É a álgebra, coração da álgebra, que a gente chama. Matemática avançada. Passaporte para matemática avançada. Temos... Vou esquecer agora. Temos a parte ali de probabilidade, todas essas questões. E a última, que é additional topics, tá? O que a gente vai começar a ver hoje, na verdade, o que a gente já começou a falar, é tudo o que a gente precisa para o Heart of Algebra. E o Heart of Algebra é o que mais vai cair na tua prova, tá? É o que mais vai cair na tua prova. Então, é uma das coisas mais importantes. E o Heart of Algebra vai servir para todo o resto, tá bem? Então, vou ver aqui os comentários. Boa noite a todo mundo que mandou. Boa noite, boa noite. Muito obrigado, Pedro. De verdade. Ah, muito obrigado, Kat. Fico muito feliz com a tua mensagem, de coração. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nem precisou da vaquinha, viu? Consegui comprar. Parabéns. Muito obrigado, Lidia. Então, galera, sem mais delongas, vamos começar. Muita gente está me dizendo que só está conseguindo assistir as aulas gravadas. Eu não vou dizer que a gente acha isso bom, porque acaba que tu não consegue tirar todas as dúvidas que tu precisa, né? Porque se tu tivesse na online, tu conseguiria. Tá, gente? Eu estou... Enfim. Vamos lá, ok? Já vamos começar a nossa aula. Vou começar a compartilhar a nossa tela. Eu vou tentar... Ih, meu Deus. Buguei o computador aqui. Eu vou tentar fazer uma hora de aula, até o combinado que era 8h30. Acho... Vou tentar, tá? Então, principalmente os exercícios, eu acredito que não vou dar aquele tempão que eu dou para resolver. Então, se tu está fazendo o exercício... A gente vai começar a aula. Se tu está fazendo o exercício e eu já começo a resolver, pausa. Termina ele. Depois vê a resolução. E pode até aumentar para duas vezes para tu chegar no ponto live, entendeu? Enfim. Vamos lá. Então, boa noite, galera. Começando mais uma aula aqui de SAT TOEFL para o M60. Hoje a gente vai estar falando de SAT Math, sobre Linear Equations and Linear Inequalities. É um dos tópicos mais importantes para o teu SAT. É a base de todo o Heart of Algebra, que é um dos quatro pilares do teu SAT Math. E tu entendendo esse primeiro pilar, tu consegue resolver os outros com muito mais facilidade. Nós já começamos a introduzir esse tópico na nossa última aula, que foi sobre Variable Isolation, a nossa última aula de SAT Math. E hoje a gente vai dar uma continuação a isso, falando agora realmente sobre equações e inequações. Sobre os gráficos. E vamos resolver alguns exercícios na aula de hoje de todos os níveis, de todos os extraídos do teu próprio SAT, da própria prova, certo? Outra coisa que eu quero dizer também é que o que a gente vai estar estudando hoje, Linear Equations and Linear Inequalities, vai ter que ser dividido em duas, três aulas, porque é muita informação como o quarto pilar só se baseia nisso. A gente precisa ter um aprofundamento, ok? Já estou pensando em fazer aulas extras mais curtas, só sobre alguns tópicos. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre Slope. Slope é uma das partes mais importantes dentro desse tópico que a gente está falando, Linear Equations. Então eu pretendo fazer uma aula só sobre Slope, porque realmente muita gente se perde. E sem mentir, de todas as coisas que podem envolver equações, o Slope é a coisa mais importante. Então eu pretendo bater nessa tecla bastante. Mas sem mais delongas, vamos começar a nossa aula sobre Linear Equations and Linear Inequalities. Temos o nosso slide, cada dia com um design diferente. Gostaria de dizer para vocês que não estou muito orgulhoso do meu design hoje, mas assistam das últimas aulas, porque das últimas aulas foi bem legal, tá? Então, bora lá, gente. Como eu já falei, vamos estar falando sobre Linear Equations and Inequalities. Seria Linear Inequalities também, mas não coube no título aqui do YouTube que eu resolvi botar só inequações. Mas saibam que inequações só vão cair lineares no teu teste, ok? Não vão cair de segundo grau, terceiro grau, nada disso. Vocês vão entender o que isso quer dizer no contexto da aula, tá bem? Sem mais delongas, vamos começar. Sobre a aula, hoje a gente vai estar falando sobre os Critical Concepts, essas duas palavras que eu adoro. Sobre equações e inequações para o teu SAT. Essa aula, como eu já falei, vai ser a base para tudo que a gente vai estudar a partir de agora. Ok? Então é muito importante que tu pegue essa. Se tu não conseguiu entender muito bem, revisa a aula. Não consegui, mesmo assim, me manda uma mensagem. Porque tu realmente tem que entender tudo que a gente for falar hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro, qual é a diferença entre equações e inequações? Vamos primeiro para equações. Equações, gente, como a gente bem sabe, é quando a gente pega dois valores e iguala a eles. Então, por exemplo, a gente tem aqui. Isso daqui é uma equação. A gente tem um valor de cada lado e iguala a eles. O nosso objetivo é realmente fazer com que os dois valham a mesma coisa. Então, se uma coisa é igual a outra, elas têm que ser iguais. Uma maçã tem que ser igual a uma maçã, entendeu? Então esse é o objetivo das equações. Dentro do SAT, o que a gente trabalha com equações é para resolver uma incógnita, uma variável, como a gente falou na nossa última aula, tá? Então isso é uma equação. Já vamos resolver essa para vocês entenderem a diferença entre equações e inequações. Vamos resolver, tá, galera? Opa, deixa eu mudar a cor da caneta aqui para a gente conseguir enxergar. Então vamos lá. 15x. Vou fazer rapidinho, porque a gente já falou na última aula como isso funciona. Passamos o menos 5x para o outro lado positivo, mais 5x é igual a 120. O 20 desse lado que é positivo vai para o outro lado negativo, menos 20. Ficamos com 20x é igual a 100. Depois passamos o 20 dividindo, 100 divididos por 20. E a nossa resposta é 5, tá? Então, para essa equação, x é igual a 5. Lembrem disso. Na equação que foi apresentada, o x é igual a 5. Agora a gente vai falar sobre o outro tópico, que é inequações, inequalities. E como diz ali, é a relação entre duas expressões que não são iguais. Ok? Então ali, os dois lados são iguais. Você tem que ter os mesmos valores dos dois lados. Aqui não. Aqui é diferente. E vocês vão entender isso. Como diz aqui, a gente tem que aplicar um sinal para expressar isso. Galera, qual é a diferença... Vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que o microfone... Não, tá aqui. Galera, qual é a diferença dentre as duas expressões que eu mostrei aqui para vocês? Vocês conseguem ver? A única diferença que a gente tem são os sinais. Aqui, a gente tem um sinal de igualdade. Aqui, a gente tem um sinal de maior que, tá? Vocês vão entender esses sinais, eu vou falar mais para algo. Pedro, é só um sinal que muda. Acontece muita coisa? Sim, com certeza. A partir do momento que você tem um sinal diferente, eles podem ser até similares. Pode ser esse sinal e esse sinal aqui, parecem muito similares, mas eles falam coisas completamente diferentes e muda completamente a tua expressão matemática, a tua inequação ou a tua equação. Então, não subestime os sinais, principalmente nesse daqui, nas inequações, que nós temos quatro tipos e a gente vai falar sobre eles. Se tu muda um sinal, tu bota para o lado errado ou tu bota um traço a mais, tu errou tudo, está completamente errado. Então, vamos lá. Gente, os mesmos valores, ok? Temos os mesmos algarismos aqui, a gente só tem esse sinal diferente. Vamos ver se a gente resolver, vai sair a mesma coisa. 15x, mesmos steps, mais 5x, esse sinal aqui, maior ou igual, que ele significa, 120 menos 20. Então, 15x mais 5x é maior que 120 menos 20. Então, vamos lá. Solucionando aqui, a gente fica com 20... Opa, desculpa que ficou meio ruim esse meu 20. Solucionando aqui, a gente fica com 20x maior que 100. Passamos o x para o outro lado. Então, x maior que 100 sobre 20, sabemos muito que é x maior que 5. Vamos comparar os dois resultados. Aqui a gente teve x igual a 5 e aqui a gente teve x maior que 5. É a mesma coisa? Não, gente, são coisas completamente diferentes. Na primeira, na equação aqui, está dizendo que x é só igual a 5. Se x é só igual a 5, ele não pode ser igual a qualquer outro valor, apenas a 5. Mas quando a gente vai para outra, a solução da inequação, a gente tem x maior que 5. Então, quer dizer que é qualquer valor que seja maior que 5. Então, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, qualquer número maior que 5. Então, presta atenção, ó, esse sinal, x é maior que 5. Então, quer dizer que x não é igual a 5. Se tu botar x igual a 5, vai estar errado. É maior que 5, ok? Então, pode ser até 5,0000001. Ok, é maior que 5. Mas se for só o 5, está errado, ok? Então, tu pode me dizer, Pedro, então quer dizer que x pode ser igual a 6. Com certeza. 6 é maior que 5? Com certeza. x pode ser 5,0000001. Tá certo? Com certeza. x é igual a 237.429. Tá certo? Sim, maior que 5. Deu para pegar, galera? Esse é o importante das inequações. Tu vai achar possíveis valores de x. Na equação, vão ser apenas o valor de x. É apenas um valor de x. Tá? Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar só sobre as equações. Bom, na álgebra... Vou ler o que está aqui, tá? Na álgebra, as equações podem ser definidas como aplicações matemáticas que consistem em um sinal de igual entre duas expressões algébricas, ok? Resumindo. Tem uma expressão de um lado, sinalzinho de igual, outra expressão do outro. E as duas, uma de cada lado, tem o mesmo valor, como a gente já comentou. Isso que significa o igual. Então... Ah tá. Então, aqui a gente tem, como exemplo, 3x mais 5 igual a 14 é uma equação, verdade? Isso é uma equação. E ela é dividida em duas partes. 3x mais 5 e 14. E cada uma dessas é uma expressão, ok? E elas só são separadas pelo sinal de igual. A gente vai resolver essa equação. Então, se... Só por exemplo. É aquela que a gente falou na última aula. Por isso que a última aula é tão importante. Variable Isolation. Quem não assiste, eu assisto. 3x mais 5 igual a 14 é a mesma coisa que... 3x igual a 14 menos 5. Isso daqui é a mesma coisa. Por isso que você tem que entender essa simbologia de um sinal ir para o lado. Lembra da musiquinha? When we go to the other side, we need to change the sign. Quando a gente vai para o outro lado, a gente tem que mudar o sinal. Para que a gente consiga fazer essas correspondências entre as expressões. Ok? Esse é o conceito básico de equação. Galera, agora a gente vai entrar num ponto muito importante. E que a maioria das pessoas erra. O maior erro que a gente tem dentro de SAT falando sobre equações é a aplicação no gráfico. E é uma das coisas que vai mais ter questões. Como eu já falei, é o que o pessoal mais confunde. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso para não errar. Hoje, a gente vai falar só... A gente vai dar a olhada por cima de gráficos. Porque eu vou fazer uma aula só sobre gráficos. Porque gráfico é muito importante. Vou bater nessa tecla. Cara, não sei resolver... Sei lá... Área de desenho 3D. Não tem problema. Até teria. Mas não sei resolver e não sei resolver gráfico. Pedro, o que tu disse para eu saber? Cara, gráfico é muito, muito importante. Então, assista a nossa próxima aula, que vai ser sobre gráfico. Vou tentar até fazer duas aulas de gráfico. Uma convencional, como a gente faz toda segunda-feira, de dia de matemática. E outra extra, para bater bem nessa tecla. Tá bem? Porque é muito importante. Então, galera. Vamos entender. Aqui, a gente vai fazer, como diz o próprio nome, a representação básica dentro de um plano cartesiano. Ok? Pedro, eu não entendo nada do que é slope-intercept form, point-slope form. Ok. A gente vai falar disso ainda na aula de hoje. Esse slide é só dedicado a mostrar para vocês como isso funciona aplicado num plano cartesiano. Ok? A gente tem as linhas com as cores correspondentes à expressão. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Quando a gente diz que a gente tem y igual a 2x, a gente pode representar isso num gráfico. E o nosso trabalho é entender como isso é representado num gráfico. Bom, quando a gente aplica essa expressão num gráfico, a gente tem esse valor aqui. A gente tem esse desenho, esse shape aqui. Tá? Essa linha. Cortando aqui o zero absoluto, zero nas abscissas, zero nas... Desculpa. Zero no eixo x e zero no eixo y. Tá? Nas abscissas e ordenadas. Desculpa. Abscissas e ordenadas. Então, é isso que quer dizer essa expressão aqui. Y igual a x mais 3. É essa nossa linha aqui grafada no nosso gráfico, tá? Vou falar graficada. Tá? Point, slope, form. As duas formas que eu botei aqui vão apenas nos orientar a como escrever num gráfico. Porque cada um desses termos significa uma coisa. A gente vai falar no próximo slide, mas spoilers. O 2 aqui, acompanhado x, significa o nosso slope. A nossa inclinação. O 3 aqui significa em que ponto ele vai cortar o eixo y. É o y-intercept. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, lembrando. Nessas duas formas, eles vão nos mostrar como escrever isso no gráfico. Point, slope, form. A mesma coisa, galera. Essa toda expressão y mais 3 igual a menos 3 sobre 4 vezes x menos 4. Quando a gente aplica no gráfico, quer dizer isso, tá? Essa daqui, y mais 2 igual a 2 vezes x menos 3. Quer dizer a mesma coisa. É só uma forma da gente representar o gráfico. Depois que eu explicar pra vocês o que significa cada um desses valores, a gente vai voltar pra esse gráfico pra vocês entenderem por que ele é traçado desse jeito. Tá? Continuamos. Agora, galera, a gente tem os critical values. As coisas mais importantes que tu tem que saber dentro de um gráfico de equação linear. Ah, lembrando, eu comecei o capítulo equações e a gente vai estar falando apenas de equações. A gente vai estar falando apenas de equações até eu dizer. Bom, galera, a gente está falando sobre inequações agora, tá? Então, tudo que a gente está falando até esse momento são equações. Então, a gente tem dois valores. Três valores, desculpa. Três tópicos, três conceitos que são cruciais. São a base, não são a base, são tudo que tu precisa saber sobre grafar equações lineares, tá? Então, se tu sabe esses três, tu sabe não, é tua obrigação saber esses três. Porque esses três vão estar em tudo isso que eu mostrei. Todas essas expressões têm os três envolvidos. Os três valores envolvidos ali. Tudo que a gente vai ver sobre gráficos agora, e até mesmo só a expressão sem ser aplicada no gráfico, depende desses três valores, tá? Então, o primeiro deles, como eu já falei, é a slope. Pedro, pelo amor de Deus, o que que quer dizer slope? Eu não gosto de traduzir para o português, mas slope seria inclinação. Eu vou escrever. Lembrem aí, slope é a inclinação, tá? Então, se ele está muito inclinado, se ele não está nada inclinado, isso é a slope, a gente vai contar ela. A gente tem que entender para a gente fazer esse gráfico. Então, se o gráfico está desse jeito, é porque ele tem uma inclinação. A gente tem que descobrir essa inclinação para aplicar aqui. Como é que eu descubro a slope, Pedro? Simplesmente, tu vai contar o rise per run. Rise over run. O rise é na vertical, o run é na horizontal. Pedro, eu vou só contar isso sem medir... Desculpa, gente, chega a notificação aqui. Sem medir nada, só contar quantos quadradinhos eu quero? Não. Então, tu vai pegar dois pontos... Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui, creio que sim, ó. Ó, tu vai pegar dois pontos que a linha esteja passando realmente... Deixa eu dar uma coisa aqui. Que a linha esteja passando realmente por cima. E aí, tu vai contar. Ok? Então, esse ponto aqui e esse... Ui, gente. Hum, eu fui inventar de dar zoom. Esse ponto aqui, esse ponto aqui, a linha passa exatamente por cima. Aí, a gente vai contando até eles se encontrarem. Pedro, qual seria a slope dessa daqui? Vamos fazer o rise. Qual é a quantidade de rise? Vamos contando quantos quadradinhos até a gente chegar ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Não, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Tá. Então, o nosso rise é treze. Over one. Quanto é que é o nosso run, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Olha, que bom. O nosso rise e o nosso run são a mesma coisa. Então, essa é a nossa slope. Treze, que é a mesma coisa que um. Então, quando tu olhar pro gráfico, todos os pontos vão ter um por um de diferença. Então, aqui, o que isso quer dizer? Prestem atenção, ó. Esse ponto aqui, pra gente chegar no... O ponto que a linha passa, até chegar em outro ponto que a linha passa, é um. Um por um. Então, ó, um no y, desculpa, um no x, um no y, um no x, um no y. Ó, um no x, um no y, um no x, um no y. Então, é isso que significa, ok? Quanto a tua linha precisa estar inclinada para tocar em outro ponto, outro ponto exato, tá? Deu pra pegar isso? Deu pra pegar isso? Então, essa é a slope. A gente vai falar dela mais... Um pouco mais aprofundado, mais pra frente. Mas é isso que vocês têm que entender sobre o slope, tá? Bora. E agora a gente tem o outro ponto, que é o y-intercept. Então, é onde a tua linha, a tua expressão, a tua linha, a tua equação, no caso, vai estar cortando o eixo y. Então, é por onde ela passa no eixo y. Pedro, qual o nosso y-intercept aqui? Dois. Ó, lembrem. A linha essa, a coordenada na vertical, é o y. A coordenada na horizontal é o x. Então, onde é que ela corta o ponto dois? Eu não consegui botar a bolinha bem em cima, mas ela corta... Onde é que ela corta o eixo y? No ponto dois. E, Pedro, o que isso quer dizer essa coisa que tu colocou aqui do lado? Zero, y. Gente, zero, y. Lembrem. Quando a gente vai mostrar a coordenada de um ponto, a gente sempre representa por x, y. Então, pra ela estar cortando o eixo y, essa coordenada, esse ponto, obrigatoriamente tem que ter x, zero. Então, ela só vai poder cortar o y quando o x for zero. Ok? Então, qualquer ponto que ela corte aqui, o x vai ser zero. Então, essa é a coordenada do teu i-intercept. Então, eles vão te perguntar. Pode ser que tenha na prova sim. Qual a coordenada do i-intercept? O que tu vai me dizer? o i-intercept, opa, vamos botar em a-int, é igual a zero, né? Só contar aqui, tá? No x é zero. E dois. Esse daqui é o nosso i-intercept. Ok? Então, sempre vai ser zero e o valor do y. E o x-intercept, a gente aplica as mesmas coisas que eu falei. Todavia, é onde corta o x, né? É onde vai estar cortando o eixo x. E, em vez do x ser zero, o y sempre vai ser zero. Então, aqui, qual é o valor de y? Zero. Porque se a gente tem o x inter... Ah, interseção de... Não é interseção. Se a gente tem o x-intercept, significa que o y é sempre, sempre zero. Porque qualquer valor que tu vai colocar exatamente em cima de uma dessas linhas aqui, o y vai ter que ser sempre zero. Então, Pedro, qual é o x-intercept desse gráfico? X-int é... Qual o valor de x? Menos dois, zero. Essa é a coordenada do nosso x-intercept. Tá? Então, são esses os principais... As principais características que vocês têm que entender sobre gráficos. Os principais conceitos, ok? Claro, muito mais aprofundado do que eu falei hoje, mas a gente vai falar mais, tá? Então, se não temos nenhuma dúvida, continuaremos. Agora, gente, lembrem daquele slide que eu falei pra vocês que a gente ia falar exatamente sobre aquelas... Aquele modo que aquelas expressões estavam aparecendo pra gente, aquelas equações estavam aparecendo pra gente, que aí eu mostrei pra vocês... Vou até voltar aqui. Que eu mostrei que cada uma delas significa uma linha no teu gráfico. Agora, a gente vai entender o que cada uma delas quer dizer. Então, a gente tem genericamente... Vou usar esse termo. A gente tem genericamente esses três tipos de fórmulas, de formas, melhor dizendo, de formas de aparecer a tua equação pra tu traçar no gráfico. São elas. Slope Intercept Form, Point Slope Form e Standard Form. Eu vou botar um asterisco aqui, que essa é a que tu mais tem que saber. É a que mais cai no SAT. Essa é a segunda que mais cai, não com tanta frequência. E essa, só vai cair se tu for muito azarado. Porque normalmente não cai esse tipo aqui. Mas tu tem que saber caso caia, ok? Sei lá, vai cair em uma a cada cinco provas. Mas é bom tu entender. Então, Pedro, o que cada uma delas quer dizer? Por que a gente expressa ela desse jeito? Pra gente entender quais são os pontos principais. Pra gente entender como a gente vai traçar. Porque como é que tu vai olhar pra uma expressão dessa, por exemplo? Essa primeira aqui. Y mais três igual a menos três sobre quatro vezes X menos quatro. Como é que tu vai olhar pra isso e saber como botar no gráfico? Tu tem que entender o que cada número quer dizer. Que aí tu pode fazer a lógica e aplicar no gráfico. Se tu só ver isso daqui, alguém aqui que não sabe o que significa cada um desses termos, vai conseguir aplicar no gráfico? Não vai, porque é só um monte de número e letra. Então a gente tem que ter essas formas de expressar essa nossa equação e entender o que cada termo quer dizer. Pra gente aplicar no gráfico. Ok? Então vamos lá. O primeiro é o slope intercept form, que é o mais importante. Pedro, como é que é o slope intercept form? Ele vai sempre aparecer desse jeito. y igual a mx mais b. Eu falei que sempre aparece desse jeito? É. A tua forma de aplicar, ele vai ter que estar sempre desse jeito. Mas o que pode acontecer é, numa pergunta, estar assim, ó. y menos mx igual a b. Isso e isso é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. A gente só mudou o mx de lugar. Mas na hora, prestem atenção, na hora que vocês forem aplicar no gráfico, se é isso que o exercício quer saber de ti, tu tem que botar todos os valores à forma original. Porque senão tu vai te perder, ok? Tem como aplicar isso no gráfico? Sim. Mas volta pra forma original, pra tu não te perder. Ok? Então vamos lá. Primeiro slope intercept form. O que que quer dizer cada um dos termos? y igual a mx mais b. O m, só o m, tá? Que vai estar acompanhando o x, vai ser o teu slope. Então vai ser a tua inclinação. Então se a gente tem uma slope de zero, a inclinação vai ser isso. Se a gente tem uma slope de um, a inclinação vai ser um pouco... Não, claro que não vai ser assim. Mas vai ser um pouquinho mais inclinada, tá? Então é isso que a gente tem que entender. É isso que significa slope. Então, olhou pra algo que tava escrito assim. O que que esse 2 quer dizer? Esse 2 quer dizer a nossa slope, quer dizer a nossa inclinação. Tá? Então sempre o número que tiver no lugar do m vai ser a nossa slope. Mais b. E o b é onde o gráfico vai... Onde a linha, a tua equação vai estar cortando o eixo y. Ok? Pedro, o x, o y e o x querem dizer alguma coisa? Com certeza. Se tu botar aqui, ó. A gente tem essa forma aqui. Y igual a m... Opa. A gente não devia estar falando isso porque eu ia falar na última aula, mas me empolguei. 2... Opa. Tá difícil. 2x mais 3. O que que o 2 quer dizer? Slope. O que que o 3 quer dizer? I intercept. Como é que eu vou trabalhar com isso? Bom, vamos usar a matemática. Quando o y for 1, qual é o valor de x? Bom, quando o y for 1, 2x mais 3. Passamos o 3 pra aquele lado. Ficamos com menos 2 igual a 2x. Aí resolvemos isso daqui. Ficamos com x igual a menos 1. Meu Deus, eu já sei qual o valor de x. E já sei qual o valor de y. O que que isso quer dizer? Um dos nossos pontos é 1... Opa, desculpa. Um dos nossos pontos é menos 1 e 1. Por quê? O x vale menos 1. E o y, como a gente já falou, vale 1. Então, tu pode fazer várias vezes isso pra montar o teu gráfico. Entendeu? Então, todos ali tem representações. Esse é o slope intercept form, o mais importante. Vamos para o point slope form. O que que quer dizer o point slope form? Gente, vocês só me dão um minutinho, por favor. Por favor, mandem dúvidas se teve alguma coisa que a gente já falou. Que ficou alguma dúvida. Vocês estão quietinhos no chat hoje. Eu acho que eu tô falando um pouquinho rápido demais. Um pouquinho rápido demais. Essa foi boa. Tá? Nada? Não? Tá. Então, vamos continuar. Vamos para outro tipo de pergunta... Outro tipo de forma, que é o point slope form. Gente, ele vai sempre ser y menos y1 igual a m vezes x menos x1. Fecha. Claro, no teu teste vai estar com valores. Então, y1 vai ser tanto? 2. m vai ser 3. x1 vai ser 4. Então, isso é pra tu entender o que cada um significa. O y1, juntamente com x1, vai ser uma coordenada. Então, se aqui for 1 e aqui for 2, um dos pontos, a linha vai passar pelo ponto 2, 1. É obrigatório, porque tá escrito aqui. E o slope, como a gente já falou, é inclinação. O nosso m aqui significa slope. Pedro, o y e o x significam a mesma coisa? Sim. Quando tu tiver valores aqui, e tu tiver ou valor de y ou valor de x, tu vai saber, ah, quando o y é isso, x é y. Fazendo aquele... Quando o y é isso, x é isto. Fazendo aquele mesmo esquema que a gente falou, certo? Então, nem vou adentrar muito desse, porque você só tem que entender esses valores. Sempre que tiver um número aqui, vai ser o y1, que vai ser um ponto de uma coordenada. Juntamente com o x1, que vai ser a nossa intenção como a gente falou. E o y1, que vai ser 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 o y1. Vai ser igual. O a número 5. São essas... Essa não tem muita... É só basicamente isso pra vocês entenderem, ok? Essa não é a certeza mais importante. E essa também é uma importante. A segunda mais importante. Mas estudem muito mais essa, principalmente, tá? O que pode acontecer também, e a gente vai ver, é a gente transformar... A gente ter essa expressão aqui e pedir pra transformar nessa. Tem? Com certeza. Mas a gente vai ver na nossa próxima aula. Tá? Deu pra pegar essa? Lembrem, às vezes te aparecer assim. Tu tem que transformar pro original. Opa, com x mais b. Tá? Tá? Lembrem disso. Se não entendeu, volta a aula. Pedro Dores. Vocês estão vendo que eu tô correndo um pouco nessa aula, né? Desculpa, gente. Próxima aula eu vou tentar botar menos conteúdo pra não ficar desse jeito muito corrido. Sem mentira, qualquer dúvida me chamem no Instagram que eu faço questão de responder. Até de marcar uma chamada, assim, de 5 minutos pra te ajudar a resolver o exercício. Próxima aula eu vou tentar botar menos conteúdo pra não ficar desse jeito muito corrido. Estão me dizendo que a internet tá ruim, gente. Só um pouquinho. Acho que tivemos um problema de internet. Pô, galera, nem pedi. Só um pouquinho, gente. Desculpa. Desculpa de verdade. Internet... Oi, oi. Será que voltou? Desculpa de coração. Eu fico mal quando isso acontece. Desculpa de coração. Tá, acho que voltou. Vamos continuar, tá, galera? Porque não é uma coisa que tampa, mas cai, ok? Bom vocês entenderem também. Eu acho que não é na mesma... Continua travando. Não é na mesma intensidade que cai equações, mas cai bastante, ok? Tô tentando fechar as coisas aqui. Mas é porque eu não tava com nada aberto. Tá, enfim. Galera, eu vou continuar. Qualquer coisa eu gravo essa aula pra vocês, ok? Eu faço outra aula só explicando. Então, vamos falar sobre inequações. Como eu já falei, estude mais equações, mas isso é muito importante também, tá? E tu entendendo equações, tu... Ai, que bom. Falaram que não tá mais. Então, tu entendendo equações, tu consegue entender inequações. Tem algumas coisas diferentes, mas o jeito de resolver vai ser muito semelhante. Então, rapidamente, o que é a inequação? Inequação, na matemática, como diz ali, é uma aplicação de uma ordem de relação. E a gente tem esses quatro tipos. Greater than, greater than or equal, or equal to. Less than and less than or equal to. Dentre os dois números de uma expressão. Então, qual é a diferença de uma inequação para uma equação? Essas símbolos. Na equação, a gente quer dizer que X... Opa, na equação, X é igual a Y. Na inequação, a gente pode dizer que X é menor ou igual a Y. Então, é qualquer valor que... X é qualquer valor... Desculpa, gente. Y é qualquer valor que seja maior ou igual a X. Então, ok? Essa é a diferença entre inequações e equações. Vamos entender. Primeiro, a gente vai entender a simbologia, tá, galera? Essa é uma das partes mais importantes. Mais importantes. Porque é a base do T das tuas inequações. Que tu tem que entender... Resolver. É uma radiciação, uma radiciação, tá? Então... Esse que a gente conhece há muito tempo. Sinal de igual. Significa que as coisas estão iguais. E sinal de diferente. Normalmente, a gente não usa muito aqui no Brasil esse sinal. Mas ele é importante também. É diferente. Ok? Que não é igual. Agora, a gente vai entrar nos quatro sinais utilizados nas inequações. Eles são sinais muito importantes. Porque se tu erra o sinal, tu está dizendo uma informação completamente errada. Esse sinal aqui, o que que significa? Greater than. Então, maior que... O exemplo que a gente tem aqui, 5 maior que 2. Isso é verdade? Sim, é verdade. 5 é maior que 2. E quando a gente tem aqui, x maior que 2. O que que isso significa? Que x é qualquer número maior que 2. Qualquer, tá? Pode até ser 2,0000001. É maior que 2? Sim. Então, esse é um valor de x. Próximo. Less than. É a setinha, só que virada para o outro lado. Quer dizer, o contrário. Less than. Menor que. O exemplo que a gente tem aqui. 7 menor que 9. 7 menor que 9? Com certeza. E quando a gente tem aqui, x menor que 2. Significa que x é qualquer, pode ser qualquer valor menor que 2. O que que isso quer dizer? Que pode ser 1,9999999999999999999999999999999999. É maior que 2? É menor que 2? Sim, é. Então, isso vale. Mas lembra, não vale o 2. Porque é menor que 2. Não pode ser igual que 2. Agora, a gente entra nesses dois que são muito similares ao que a gente já falou. Tem só um tracinho mais embaixo. Mas esse tracinho muda tudo na matemática. Esse primeiro, representado desse jeito, é greater than or equal to. Quer dizer que é ou igual ou maior. Aí a gente tem a diferença. Então se a gente tem assim, ó, x maior que 2 ou x maior ou igual a 2, é a mesma coisa, gente? Não, é muito diferente. Porque nesse daqui, x pode ser igual a 2. Porque é ou maior ou igual. Então é ou 2 ou qualquer valor acima de 2. Aqui não. Aqui, x pode ser 2? Não, não pode. Porque são só valores maiores que 2, tá? Seguindo essa mesma lógica, a gente tem o less than or equal to. Então, x less than or equal to 2. Fábio ficou meio confundido. Maior que 2, tá? Então x é qualquer número menor ou igual a 2. Então ele pode ser 2. Tá? Diferença. x menor que 2 e x menor ou igual a 2. Tem diferença? Com certeza. Aqui o 2 está incluso. Aqui o 2 não está. Ok? Então é isso. Essa é a simbologia que vocês têm que entender para falar sobre inequações. E as inequações, a gente tem um jeito de resolver. Que é como a gente resolve sempre as nossas equações, tá? Então eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção. Esses vão ser os únicos três exercícios que eu digo. Se quer fazer, faz. Tá? Antes de mim. Aí pausa o vídeo e faz o exercício. Mas eu vou mostrar como resolver eles para vocês, tá? Porque depois a gente vai ter a hora do intervalo. Então o que significa? Isso significa isolate to solve. A gente vai... Isolate to solve é passar para um lado, passar para o outro, mudar o sinal, como a gente falou na nossa última aula. Isso é isolate to solve. Isolar para achar uma quantidade. Então a gente vai sempre isolar a variável, como a gente falou na nossa última aula, que não é à toa que se chama variable isolation. Tá? Isso que quer dizer isolate to solve. Então, vamos fazer o primeiro aqui. 4x. Ó, prestem atenção no sinal. A gente sempre fala que é igual, aqui não. Tem que ser o mesmo sinal. Esse sinal quer dizer o quê, ó? 4x é menor que 32 menos... 32 menos 16. 32 menos 16. Vamos resolver isso daqui. Quanto é que é 32 menos 16? 16. Repetimos. Repetimos. 4x menor que 16. Passamos o x, o 4 para o outro lado, ficamos com x menor ou igual a 16 sobre 4. E 16 sobre 4... E 16 sobre 4... A gente... Muito bem. A aula 4. Qualquer número... Menor ou igual a 4. Gente, desculpa. É só menor, não é igual. Não tem outra assim embaixo. Eu até me confundi. x é menor que 4. Vamos resolver isso daqui. Pedro, isso é uma inequação? Não. É uma equação. Porque a gente só tem o sinal de igual aqui. Mas vamos resolver isso do mesmo jeito. 5x é igual a... Passamos o 7 para o outro lado, com outro sinal. 22 menos 7. Ficamos com 5x igual a... 22 menos 7 é 15. x... Passamos o 5 para o outro lado, dividindo. Porque aqui ele está multiplicando. 15 sobre 5. x é igual a 3. Prestem muita atenção nesse que eu vou fazer agora. Nós temos uma coisa muito, muito, muito importante nele. Ok? Primeiro, vamos solucionar sempre. Vamos arrumar ele primeiro. O menos 2 está multiplicando o y e o 3. Então fica menos 2 vezes y, menos 2y, mais menos 2 vezes 3, menos 6. Menor que 10. Ok? Vamos solucionar normal. Menos 2y, menor que 10. O 6 aqui está positivo, está negativo, vai positivo. Ficamos com menos 2y, menor que 16. O y fica menos y, menor que 16 sobre 2. Então, menos y, menor que 8. Vou anotar aqui em cima. Vamos aqui para cima, tá? Só transcrevendo o que está ali. Menos y, menor que 8. Terminei? Não. Porque eu sempre quero saber o valor da variável positiva. Então, aqui a gente está negativo. A gente tem que fazer algum cálculo matemático para torná-la negativa. A gente sabe que para inverter de positivo para negativo, ou de negativo para positivo, a gente só tem que multiplicar por menos 1. Multiplicamos toda ela por menos 1. E lembrem, tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Então, se a gente está multiplicando o y por menos 1 para tornar ele positivo, o 8 tem que ser multiplicado por menos 1. Ficamos com y, porque ele mudou de sinal, e menos 8. E agora eu quero saber isso daqui. Esse sinal vai continuar igual? Não. Esse sinal não continua igual. Ele inverte. Cara, se a gente inverte os sinais na hora de multiplicar por menos 1, a gente tem que inverter isso também. Ok? É obrigatório inverter isso também. Então, sempre que a gente multiplica a expressão por menos 1, ou divide por um número negativo, ou multiplica por qualquer outro número negativo, a gente muda o lado que o sinal está. Então, aqui a gente dizia que menos y menor que 8. Aqui já é diferente. y é maior que menos 8. Tá bem? Deu para entender? Prestem muita atenção nisso, porque muita gente se confunde. Mas, parabéns a quem acertou aqui. Muito bom. Teve gente que acertou? Todas. Muito bom, muito bom. Parabéns. Vamos para o próximo slide. E, se eu não me engano... Ah, tá. Vamos para o próximo slide. E é o último slide de conteúdo. Depois a gente vai fazer só exercício. E agora, para terminar... Inequalities, inequações, a gente vai entender o Graphic. Gente, qual é a diferença disso, da equação para a inequação? A gente já falou. Uma delas, a gente diz que são valores iguais, é só um valor, e a outra a gente deixa em aberto. Maior que ou menor que. Então, é qualquer valor maior que algo ou qualquer valor menor que algo. Então, grafando... Não sei se a palavra certa é grafão, mas vocês entenderam. Colocando isso num gráfico, fica diferente. Então, por exemplo... Y... Vou só escrever o que está aqui embaixo, aqui em cima. De outro jeito. Y igual a 4X menos 2. São coisas iguais? Não, ó. São coisas diferentes. Então, quando a gente colocar num gráfico, vai ser diferente. Olhem, prestem atenção. Vou bater nessa mesma tecla. Y igual a 2 e Y maior que 2. É a mesma coisa? Não. Aqui, Y é só 2. Só. Não tem outro valor. E aqui, Y pode ser qualquer valor maior que 2. Qualquer. Então, não quer dizer a mesma coisa. Quando a gente vai colocar no gráfico, galera, a gente tem que ter isso em mente. Então, tu vai grafar ela, ó. Lembrem, aqui é um point... Slope intercept form. Vou botar slope intercept form. Como a gente já falou. Só que a gente tem esse sinal diferente. Então, vai ser diferente. Não adianta. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar esse sinal no primeiro step e dizer que é igual. Pra quê? Pra gente não se perder. Porque o nosso cérebro tem mania de confundir as coisas. Então, a gente vai fingir que é igual e grafar a linha normal. A gente vai entender como que a gente aplica essa linha, como a gente faz o gráfico no plano cartesiano na próxima aula, tá? Mas, quando a gente botar essa expressão aqui, vai ficar essa linha aqui. Aí, a gente tem que entender por que esse sinal tá aqui. Por quê? Pode ser qualquer valor que seja maior que isso. Então, qualquer valor que esteja acima da linha. Qualquer valor maior. Entendeu? Por isso que a gente tem esse lado pintado. Porque a gente traçou a linha. Qualquer valor que é maior que isso tá valendo. Por isso é pintado, tá? Isso é o grafar em equações. Pode ser qualquer valor que esteja acima da linha. E se for, e se aqui o símbolo fosse ao contrário, ó, fosse desse jeito, isso, aí só essa outra área aqui estaria pintada, tá? Só pra vocês entenderem isso bem. Ok? Isso é o grafando. Galera, terminamos. Conteúdo. Agora vamos só para exercícios. A gente não tem muito tempo, então eu vou... Desculpa, eu tenho que pedir desculpa pra vocês, mas eu vou só resolver os exercícios. Vocês pausem, tá? E assistam depois. Não só assistam eu fazendo exercício, porque só assistindo ninguém aprende. Tem que botar a mão na massa pra fazer, ok? E vou fazer uma aula extra só de resolução de exercícios sobre isso. Vai pra plataforma, creio também. Então, vamos lá para o primeiro exercício. Exercício sobre solving linear equations and linear inequalities. E a gente tem esses três níveis. Básicos, intermediários e difíceis. A gente vai fazer sobre todos eles, tá? Então, vou começar os exercícios. Vou começar esses dois primeiros exercícios. Pausem o vídeo. Resolvam. E depois voltem. Bom, continuando. A gente vai resolver do mesmo jeito de sempre. Tá, galera? Mesmo jeito de sempre. Deixa eu mudar aqui. Bora lá. 3K maior ou igual a 8. O 6 que tá desse lado negativo passa pro outro lado positivo. Mais 6. Ficamos com 3K maior ou igual. 6 mais 8. Quanto é que é? 14. Então, 6 mais 8, 14. Passamos o 3 pro outro lado dividindo. K maior ou igual a 14 sobre 3. E essa é a nossa resposta. Porque a gente não tem como simplificar isso mais, ok? Resposta do nosso primeiro exercício básico. Segundo exercício básico. Prestem muita atenção nesse. Vamos deixar todos que tem a C pra um lado e todos que não tem C pro outro lado. 4C esse tá positivo vai pro outro lado negativo. Deixa eu apagar aqui pra ninguém se confundir. Menos 4C menor que 3. Esse daqui passa pro outro lado negativo. 5 tá positivo passa pro outro lado negativo. Ficamos com 0 menor que menos 2. Essa resposta? Não. A resposta, gente, vai ser no solution. E vai ter no teu teste pra tu marcar a sua opção, ok? No solution. O que quer dizer? Tá errado. Isso não é matemática. Não está certo. Ok? Por quê? É só a gente observar. 0 é menor que menos 2? Não, gente. 0 é maior que menos 2. Pedro, como assim menos 2 e 0? Traça a linha. Lembrem. 0 menos 1 menos 2 e aqui 1 e 2. Sempre que a gente vai para a direita a gente está subindo o valor. O valor está crescendo. Sempre que a gente vai pra esquerda o valor está diminuindo. Então aqui é a mesma coisa. O menos 2 está mais à esquerda do zero. Então quer dizer que é menor. Mas vocês já sabem isso, né? É que nem assim. A gente tem menos 2 graus Celsius e 0 graus Celsius. Qual que é mais frio? Menos 2. Então essa é a resposta. No solution. Porque essa expressão está errada. Zero nunca vai ser menor que menos 2. Tá? Bom, pausem porque vamos para o exercício intermediário. Bora. Bora resolver o exercício intermediário, gente. Essa expressão. Essa expressão. Which inequality represents the possible range of value of 12x plus 3? Então a gente tem dois steps aqui. Vou explicar esses dois steps para vocês. Primeiro, vamos resolver essa equação do jeito que a gente sempre faz. Passamos o x. Como a gente já combinou na nossa última aula, a gente vai botar os números com as variáveis sempre do lado esquerdo. Ok? Então vamos lá. Passamos o 4 para o outro lado. Fica menos 4x maior ou igual a 1 e o 9 passa negativo. Menos 4x maior ou igual a menos 8. menos x maior ou igual a menos 8 sobre 4. Menos 8 sobre 4 a gente já sabe que é menos 2. Tá certo? Não. O x nunca pode estar positivo. Então a gente tem que... Nunca pode estar negativo. Então a gente tem que multiplicar por menos 1 para mudar o sinal. x e temos que fazer desse lado também 2. É esse símbolo? Não. Lembra? Multiplica por menos 1 o símbolo inverte. Então botamos o símbolo ao contrário. Então x é menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2. Ok? Pedro o que a gente vai fazer? Lembra se tu já descobriu qual o valor de x tu tem que aplicar isso na nossa próxima expressão. Então 12x mais 3 tu vai aplicar o valor de x. X vão sempre ser iguais. Então se tu tá no mesmo problema o valor de x vai ser sempre igual. Então aqui 12 vezes 2 mais 3 é a mesma coisa que isso aqui em cima. Mas Pedro aqui a gente não tem igual. Ok. mas um dos valores é 2. Por quê? x pode ser igual a 2 também. Então se a gente colocasse x tem que ser menor ou igual a 2. Então pode ser 1 pode ser 0 pode ser menos 1 pode ser menos 2. Ok? Aplicando vamos dizer que um desses valores é 2. 24 mais 3 27 certo galera? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Esse não é o nosso resultado. range of values Então quais valores podem ser? Qual a quantidade não é que seria a quantidade mas qual a a a gente não vou saber traduzir isso para o português mas dentre quais valores podem ser o resultado. Ok? Então 12 x mais 3 e 27 e a gente vai colocar um símbolo de inequação aqui. Qual vai ser esse símbolo galera? vai ser este. Por quê? Prestem muita atenção. O x ele tem que ser menor ou igual a 2. Então o maior valor que pode ser x é 2. Certo? O maior valor que pode ser x é 2. então qualquer outro valor tem que ser menor. Quando a gente aplica aqui quer dizer isso ó então toda essa expressão o maior valor pode ser 27 porque x chega a 27 x não é de 27 desculpa de 2 tá x não passa de 2 o valor dessa expressão é 27 então 27 não pode ser maior então essa expressão não pode ser maior que 27 por isso a gente usa esse sinal de menor ou igual ela pode ser ou 27 ou menor que 27 porque o maior valor de x é 27 então não existe nenhum outro valor que a gente coloque aqui que faça com que essa expressão seja maior que 27 por isso que a gente tem que colocar aqui então obrigatoriamente 12x mais 3 precisa ser menor que 27 ou igual ok pausem aí a gente pode ser ele fala mas olha a gente tem dois steps ele quer saber qual o valor de w1 como é que a gente vai fazer a gente vai primeiro descobrir qual o valor de w para depois aplicar ali então vamos lá vamos resolver isso tranquilo 16 o 14 passo pra cá negativo igual a w menos 6w menos opa mais 7w certo 16 14 passa pra negativo é igual a w que a gente já tinha aqui menos 6w que a gente já tinha aqui e o menos 7w passa positivo 16 menos 14 2 16 menos 14 2 é igual a menos aqui a gente vamos juntar aqui tá não vou fazer w menos 6w é menos 5w mais 7w é 2w resolvendo pra w w é igual a 2 sobre 2 w é igual a 1 é isso que eu quero eu quero saber o valor de w não eu quero saber what the value of w minus 1 então w menos 1 a gente já sabe o valor de w então é só aplicar aqui o valor de w menos 1 é igual a 1 menos 1 quanto é que é 1 menos 1? 0 este é o nosso valor ok? bom vamos para os harder examples pausem aí bom vamos continuar galera prestem atenção olhem bem a gente quer saber o valor da equação não a gente quer saber a é uma constante a gente quer saber para qual valor de a a equação tem infinitos resultados como é que uma equação tem infinitos resultados? quando ela é igual vocês vão entender vamos primeiro resolver sem compromisso nenhum aqui esse do jeito que a gente sempre faz 3 mais 10x menos 5 igual a o x multiplica os dois ax mais 1x que é igual a x menos 2 passamos todos com x para o outro lado 10x menos ax menos 1x é igual a menos 2 o 3 está positivo passa negativo menos 3 o 5 está o 5 está negativo passa positivo mais 5 resolvemos aqui 10x menos 1x 9x menos ax é igual a menos 2 com menos 3 menos 5 mais 5 0 então igual a nada Pedro terminou aí eu não sei o que eu faço presta atenção lembrem ax é diferente de x como y é diferente de yx eles tem que estar em lados opostos então o certo aqui seria 9x igual a o a vai passar para o outro lado ax vai passar para o outro lado igual a ax bom Pedro cheguei nisso não sei o que eu vou fazer mais agora olha o que o a pergunta que é de ti a equação ter infinitos resultados galera para quem não sabe para uma equação ter infinitos resultados os dois lados dela tem que ser igual tem que ser iguais desculpa então o lado da direita e o lado da esquerda tem que ser iguais ok anotem isso no caderno de vocês para ter infinitos resultados os dois lados tem que ser iguais gente qual é a única diferença aqui por que que eles aqui não porque qual é o que falta para eles serem iguais aqui o 9 e o a é a única diferença e o que que a gente quer saber o valor de a para ele ter infinitos resultados então o valor de a só pode ser 9 porque quando a gente diz que o valor de a é 9 9x é igual a 9x sim a gente tem infinitos resultados porque a equação é igual os dois lados são iguais tá deu para entender esse vamos para o próximo o próximo eu não vou nem pedir para vocês pausarem esse é um desafio para vocês quem responder isso primeiro mandar a resposta na minha DM do Instagram arroba pedro do lesque primeiro vai ganhar uma semana de aula grátis comigo sobre o que vocês quiserem SAT TOEFL qualquer tópico tá uma uma semana de aula gratuita para quem me mandar esse primeiro resultado não se preocupem isso não vai cair na prova de vocês desse jeito ok isso não cai na prova de vocês desse jeito é só um desafio para eu ver quem realmente é apaixonado por matemática para ter uma boa aula comigo tá bem galera finalizamos a aula muito obrigado por todo mundo que esteve aqui deixe o like se inscreva no canal e entre em todos os links que temos aqui embaixo em breve trarei novidades para vocês e é isso lembrando que hoje foi uma aula bem corrida eu não dei nem tempo para vocês resolverem os exercícios e nós por sinal já até estouramos a uma hora de aula que a gente tem então eu sinto muito por ter sido uma aula corrida eu espero que tenha dado para aproveitar mesmo assim e eu juro que eu vou fazer aulas extras sobre isso que a gente falou hoje bem como especificando os temas e fazendo exercícios como eu prometi para vocês farei uma aula só de resolução de exercícios para todos ok só falta eu arrumar o lugar na minha agenda mas vocês estão ali marcados ok muito obrigado peço desculpas deixa eu fechar aqui peço desculpas pela aula corrida mas eu peço desculpas pela aula corrida mas espero que tenha dado para aproveitar bastante tá bem meus lindos qualquer coisa como eu já falei me mandem uma mensagem no instagram que eu faço questão de responder todos sobre essas dúvidas que a gente tem da aula de hoje quem está assistindo ao vivo e quem está assistindo na plataforma do M60 ok arroba arroba pedro do lesque pode mandar ali ou mandar não não vou falar isso tá bem um beijão muito obrigado pela aula bom galera finalizamos a aula agora para vocês peço desculpas por ter sido uma aula corrida de verdade eu pensei que ia durar menos eu acabei falando bastante tá então realmente me desculpa mas eu espero que tenha dado para aproveitar ok Lídia eu vou te explicar não te preocupa que eu vou te explicar agora por sinal agora que a gente não está mais oficialmente em aula eu vou te ai ai essa internet vou te explicar tá seguinte quando a gente for colocar num gráfico isso os dois resultados vão estar em cima as duas linhas vão estar em cima porque elas são a mesma coisa deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo te mostrar tá presta atenção aqui se eu pego meu board aqui se ele abrir a gente faz ó vou fazer um gráfico aqui rapidinho para ti tá esse a nossa nosso eixo x e o nosso eixo y tá ó se a gente tem uma mesma expressão tá pensa um lado é esse tá um lado é esse vou botar de cor um lado é esse o outro lado como é o mesmo valor vai ser exatamente isso no mesmo lugar então se são linhas que estão claro nem eu só deixei esse espaço para tu ver que está uma em cima da outra então significa que todos os pontos vão estar juntos então significa que elas têm infinitos resultados porque lembra essas retas são infinitas para sempre elas têm infinitos valores elas não acabam nunca então significa que todos os valores cada ponto que ela passa é um valor e as duas estão com o mesmo estão uma em cima da outra então as duas têm sempre os mesmos valores entendeu é isso que quer dizer enfim galera muito obrigado a todo mundo que assistiu um beijo para vocês vejo vocês na quinta-feira temos aula de TOFOL vai ser muito boa eu acho que a aula vai ser bem proveitosa para vocês semana que vem temos writing e reading do SAT tá bem um beijão qualquer coisa me mandem mensagem muito obrigado a quem me deu parabéns hoje ou ontem de coração eu amo meu aniversário eu amo quando as pessoas lembram dele tá bem gente um beijo e até mais e aí eu amo